E aí pessoal, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá qual horário você está vai estar assistindo esse vídeo aí, mas é o seguinte, tem muita gente reclamando aí sobre o problema com o BlueStatic e também está travando muito, etc. O que acontece muitas vezes é que você baixar certos programas e ele está rodando o seu programa, ele está comendo, vamos dizer assim ele está sugando a sua internet sem você saber, ele está rodando e você nem está sabendo e ele está comendo a sua internet como você faz isso? Como você faz para poder arrumar isso e desabilitar esse tipo de programa? Tipo um programa que você necessita, mas você não necessita assim realmente na hora que você está julgando Beleza? Então vamos lá, só tomar mais um gole de cerveja aqui, peraí O que que tu faz? Tu aperta a tecla Windows, mais o R, vai aparecer isso aqui, tudo junto Ou então você vai lá em Iniciar Programas, se não me engano vai estar em Acessórios ou acho que é acessório e tem a executar, aí você digita isso aqui, msconfig e aperta ok Tá aí, msconfig, aperta ok, vai te aparecer isso aqui, essa janela aqui, essa primeira geral você deixa do jeito que está Nessa segunda, você clica aqui, opções avançadas, em opções avançadas, esse aqui talvez vai estar desabilitado e talvez deve estar 1, deve estar mais ou menos assim no seu computador, você clica aqui e seleciona 2 O que que significa isso? Isso aí são um tanto de processador que seu computador tem O meu computador é um processador dual core, então eles são dois processadores Mas geralmente ele fica rodando só em um, então eu coloco em dois Isso aí não vai influenciar em nada no seu computador, não vai danificar, não vai dar em nada Ele vai rodar mais rápido seu computador As vezes o computador tem 4 processadores e está somente 1, utilizando somente 1 e você tem 4 Você pode selecionar 3 ou 4, varia de cada computador Aqui a memória talvez deve estar deselecionada, deve estar as vezes 1GB Mas você clica nele e coloca o máximo de memória, você pode estar clicando aqui e subindo até o máximo de memória Só clicar e segurar, ou então descer Entendeu? Vou clicar, vou colocar o máximo de memória que eu tenho Eu tenho 4 de memória Vou clicar OK Depois você vem aqui em serviços Aqui que está o Onde que rouba muito a sua internet Você clica aqui neste botão Vocês estão vendo aqui Ocultar todos os serviços Microsoft O que é ocultar todos os serviços Microsoft? Perdão Então é claro que Bom, isso para usuários de Windows Claro que você não vai poder bloquear certos itens que necessita para o Windows rodar Então você clica aqui, ocultar todos os itens Microsoft Eu vou deixar o Adobe Flash Player aqui ligado Tem um aqui, deixa eu ver Esse aqui eu não preciso Esse de BP Também esse aqui é do meu banco eu preciso Que é do Itaú Esse emite aqui eu vou tirar Esse aqui é da minha placa de vídeo, vou deixar Esse aqui também é do, se não me engano, é da caixa Bom, são esses aqui Como vocês podem ver aqui ó BlueStacks Não está marcado porque quando meu computador reiniciar Eu não quero que ele inicie Inicie só como eu quiser E outros tipos de programa Caso você tiver antivírus, essas coisas Vocês podem ver aqui ó Eu não tenho antivírus no meu computador Eu não uso antivírus Depois eu vou mostrar aqui que eu uso no meu computador Para estar limpando ele Beleza? Aí você simplesmente desabilita Os itens que não sejam da Microsoft Me diz que você não quer que inicie Mas tenha cuidado Tipo placa de vídeo você tem que iniciar Caso você tiver uma placa de áudio externa Que não seja da mainboard Você pode também deixar ele Não vai desbloquear ele Senão vai ficar sem som Aqui, inicialização de programas O que que é isso? Eu dei um ativado em alguns Só para dar um exemplo Quando meu computador reiniciar Esse Mitchell aqui Ele vai abrir Eu não quero que ele abra Vamos começar aqui Esse aqui é Esse aqui é da minha placa de áudio Claro que eu quero que inicie junto Esse aqui é do meu banco O torrente Eu não preciso denunciar a minha torrente Caso se eu não for usar O chrominho Esse aqui eu vou até deletar depois Que é outra versão do Chrome E sei lá o que que é isso Mas você pode estar abrindo aqui E ver o que que é Esse demo tools aqui Eu vou desabilitar O de VIX Vou desabilitar também Mitchell de novo Vou desabilitar Esse Facebook Game Rooms Vou desabilitar ele também Tem esse negócio aqui Só que eu vou desabilitar também Esse aqui Esse aqui veio junto Uma propaganda aí Pronto é isso Aí você clica Aplicar E clica OK Ele vai pedir para reiniciar Para poder estar Salvando aquilo ali Entendeu Mas eu vou sair sem reiniciar Agora E vou estar mostrando Uma outra ferramenta Que eu uso Que você digita aqui A D W Já quase apareci Já Primeiro aqui A D W Cleaner Você clica nele Ele é totalmente gratuito Não tem spam Não tem propaganda Não tem nada Você clica em baixar Deve começar automaticamente Se ele não começar Eu dou um clique aqui Para dar um Início rápido Pronto já está baixando Eu já posso fechar Vocês podem ver Eu estou fazendo tudo isso aqui Com o jogo rodando aqui Tranquilo de boa Eu deixei bastante tempo sem rodar ele Só para fazer esse vídeo aqui Você clica nele Para poder escanear Para poder escanear Esse computador Ele é um programa 100% gratuito Ele não te cobra nada Ele vai dar Bem simples e rápido Ele abriu aqui Só para colocar aqui Clicar aqui Scan Para escanear E o escaneamento dele É bem rápido Portanto que eu não vou dar Nem pausa Nem nada aqui no vídeo Porque ele Roda bem rápido Ele vai te mostrar O que foi encontrado E o bacana dele Depois que ele termina Ele automaticamente Ele vai reiniciar Seu computador Quando você clicar e limpar E quando o seu computador reiniciar Ele vai abrir Um notepad Vai abrir um bloco de notas Com todos os endereços De tudo que ele limpou Você pode ir lá Clicar Abrir os endereços Numa pasta E ver Tá vendo aí Já encontrou quatro coisas No meu computador Já Quatro tá de boa Mas se o computador tiver aí Mais de vinte Vinte e sete Trinta É motivo de preocupação É bem simples rápido Fazer esses dois processos aí Você faz o primeiro do Clicar o Windows R Faz aquele Aquele primeiro step Que eu Demonstrei aí Depois roda ele aqui Esse AdwClean Tchau 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 Tchau